As imagens gravadas por populares mostram o momento em que cerca de seis suspeitos depredam o coletivo. Em seguida, as chamas e a fumaça preta tomam conta da rua Evaldo Braga e Ulisses Guimarães. O ônibus incendiado é o 653, que faz a linha Normilha ao terminal de Vila Velha, via Ulisses Guimarães. Testemunhas disseram que cerca de 20 pessoas estavam no veículo quando suspeitos entraram no coletivo e despejaram gasolina. No local só restaram as ferragens. A porta de vidro do salão de beleza, em frente ao local onde o ônibus foi queimado, quebrou. O painel de energia elétrica derreteu com o calor do fogo. Populares disseram que o crime foi motivado após a ação da polícia no bairro na manhã desta quinta-feira. Testemunhas contaram que por volta de nove horas da manhã, a polícia perseguia um suspeito aqui pela rua Cipriano Hong Kong. Em um determinado momento, o indivíduo pulou aqui no quintal desta casa. Aqui no local, uma criança de 11 anos brincava no quintal. Ela foi atingida por um disparo nas costas. Populares relataram também que ouviram cerca de dois tiros. Ainda testemunhas disseram que a bala que atingiu a criança teria saído da arma de um militar. A criança baleada está internada no Hospital Infantil de Vila Velha. De acordo com familiares, ela foi ferida dentro da própria casa. Três rapazes vieram correndo, pularam a cerca, invadiram o quintal. Eu estava fazendo almoço, aí eu fui na varanda e minha filha estava dando banho na cachorrinha. Aí os meninos voltaram. No que voltou, o policial subiu em cima da cerca. E no que ele subiu em cima da cerca, ele atirou. Aí foi a hora que os meninos voltaram correndo e minha filha saiu correndo. Aí ela veio e me abraçou. Nisso que ela me abraçou, eu peguei ela e encostei na parede. Foi aí que ela falou comigo, mãe, eu estou sentindo dor. Aí eu olhei que ela já estava toda ensanguentada. A polícia disse que os suspeitos envolvidos na perseguição atiraram contra os policiais. Ainda segundo a família, a criança está estável. Mas os médicos avaliam se ela vai precisar passar por cirurgia. No mês passado, outra criança foi baleada dentro de casa. Alice, de três anos, foi morta a tiros. Ela também estava no quintal no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Um jovem de 17 anos seria o alvo de criminosos que invadiram o local. Alice foi atingida por dois disparos. Foi socorrida, mas não resistiu. Alice foi atingida por dois disparos. 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 Abertura